Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 99, 6-04 de maio. Massá surpreende Rafiq e seus homens. Agar e Ismael são surpreendidos por um anjo. Abraão cela uma aliança com Abimeleque. Omar implora o perdão de Leora. Nove anos depois, Abraão é surpreendido por Deus, que pede um sacrifício. Abraão.